Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão? Apresados, caríssimas, galerinha, show de bola, e aí estudando bastante? Boa turma! Estamos bem perto agora, pro senhor Juliano Viegas na área, língua portuguesa, e eu vim fazer o quê? Vim revisar com vocês o simulado 3 que fizeram, isso mesmo! Vamos revisar, vamos rever as questões que caíram, vamos confirmar o gabarito aqui nesse nosso vídeo, beleza? Muito bem, vamos ver o texto que inicia, o texto 1 fala um conto sobre o tempo, bem legal a história, leiam com calma, galerinha, vão marcando as palavras principais, tudo aquilo que chama a atenção de vocês. Então eu vou ler a primeira parte aqui, inicial da história, só pra nós nos aliarmos, pra que tenhamos certeza a que texto as questões se referem. Começa assim, ó, Estevão é um homem que trabalha muito. Galera, vão sempre sublinhando, circulando, ó, eu tenho uma característica aqui de Estevão, isso aqui é importante, porque sempre ajuda a abrir as ideias, principalmente pra nós irmos analisar as questões, pra que tenhamos mais certeza da alternativa a ser marcada. Então, ó, trabalha muito e nunca tem tempo, ó, na véspera de Natal, ele estava aproveitando que todos estavam de folga para zerar sua caixa de entrada de e-mails. O que quer dizer isso? Ler todos os e-mails que havia, responder aquilo que era possível, ou seja, na véspera de Natal, ele estava trabalhando. Ele ama o seu trabalho, olha só, é casado, tem quatro filhos, mas nunca tem tempo para eles. Olha só, isso é uma informação importante pra eu poder resolver lá, solucionar as questões de interpretação. Um dia vou ter mais tempo, preciso me dedicar agora. Ele sempre dizia. Estavam todos conformados, todos, quem é todos? Quem é todos? Ó, a esposa e os quatro filhos, com aquele estilo de vida dedicado. No ano passado, Estevão perdeu seu sócio, Marcos, que teve um infarto e morreu. Naquele dia, Estevão sonhou com seu ex-sócio. Ó, aqui galerinha, naquele dia, naquele dia se refere à véspera de Natal, perfeito? Estava trabalhando ali exaustivamente, bastante, sem parar, acabou adormecendo e acabou sonhando com o sócio que já morreu. Esse disse que não estava conseguindo descansar, nem depois de morto. Mas o que incansava o trabalhador ainda não tinha chance, mas que o incansável trabalhador ainda tinha chance de fazer diferente. Incansável trabalhador é o Estevão. E aí segue a história, tem todo aquele esquema, né, que ele mostra, que ele explica, que ele diz, e a gente entende que, claro, que trabalhar é importante, mas parar, às vezes, para dar uma atenção a total à família é mais importante ainda. Nos mantém vivo, né, galera? Boa! E com base nisso, vem as questões. Após a leitura do texto, pode-se compreender que inicialmente, então quando fala assim, quando vier uma questão assim, turma, inicialmente, vocês vão concentrar as forças de vocês no primeiro ou no primeiro e segundo parágrafos. É ali que estará a resposta, certo, almejada aqui, ó. Estevão detesta ter que trabalhar muito? Não, bem pelo contrário, ele ama o trabalho. A gente circulou ali no texto, né, anteriormente, para chamar a atenção. Então essa está fora. Estevão acredita que se deve trabalhar muito agora? Exatamente. Ele sente falta, mas ele diz que tem que trabalhar agora. Depois ele vê isso aí, de passar mais tempo com a família. Por isso, galera, a questão 1, ó, letra B, Brasil. A família de Estevão não consegue compreender suas decisões, não. Todos já estão conformados. Isso está escrito no texto. Estevão nunca tem tempo para responder aos e-mails, não. É só o que ele faz. Ele estava aproveitando até a véspera para pôr em dia os e-mails. Estevão finalmente estava de folga na véspera de Natal. Não, ele não se deu folga. Ele optou em ficar trabalhando. Então, questão 1, B, Brasil. Questão 2. O pronome ele, do terceiro parágrafo, na estrutura. Aprenderam a ser felizes sem ele. Ó, refere-se a quem no texto? A quem essa ideia está se referindo no texto ali, galera? Ao senhor Carlos, que é o funcionário da empresa. A Marcos, o sócio. Aos filhos, a Estevão ou ao trabalho? Com certeza, aqui, quem é que aprendeu é a família. A família aprendeu a ser feliz sem Estevão. Então, questão 2. Com certeza e com clareza, letra D, Dinamarca. Questão número 3. Por que Marcos, ex-sócio e amigo, precisava falar muito com Estevão? Qual era o objetivo dele? O que ele queria informar para o Marcos? O que ele queria que Marcos prestasse mais atenção? Para informá-lo que havia sofrido um infarto? Não, ele não queria falar a causa da morte dele. Não tem nada a ver com isso. Para pedir um aumento ao senhor Carlos, que ganhava 10 vezes menos, não. Embora mereça, né? O funcionário lá, antigo. Para contar ao amigo que estava solitário e sem família? Também não. Então, as três primeiras já caíram. D. Para mostrar a Estevão que poderia ter um futuro mais familiar e feliz. No caso, Estevão. Para mostrar que Estevão poderia ter um futuro. Por isso, questão 3, letra D, Dinamarca. Com certeza. Mostrar que a família é tudo e que Estevão largasse o emprego? Não. Não era para ele largar o emprego, mas que desse uma atenção maior. Principalmente nos momentos especiais. Questão 4, galera. Qual palavra abaixo? Não, ó. Não. Não poderia substituir o vocábulo chocado, que está dito lá no quarto parágrafo. Qual dessas aí, certo? Não fecha. E turma, atônito, impressionado, surpreendido, abismado, todas fecham. Apavorado é que não. Certo? Apavorado pelo contexto ali, pela contextualização. Ele vai de encontro. Ou seja, ele está como oposição. Não tem como substituir o chocado. Muda demais a ideia original do texto. Questão 5. O diminutivo sublinhado em... Os filhos fizeram piadinhas. O notebook do papai deve ter ficado sem bateria. Quando ele desce, vai lá aproveitar, resolve ficar com a família na véspera. Apresenta a ideia de... Essa aqui, ó. Os filhos fizeram piadinhas. Ah, o notebook do pai deve ter ficado sem bateria. Eles foram o quê, turma? Não foram ofensivos. Não foram afetivos. Não depreciaram. Vai quase a mesma coisa que ofender. Não quiseram diminuir. Não é ideia. Mas sim, eles foram irônicos, né? Fizeram uma ironia. Porque ele nunca está e do nada ele aparece. Então só pôde ter acontecido alguma coisa. Por isso, questão 5, letra A, com certeza, tem uma ideia irônica, aquele diminutivo. Marca alternativa que apresenta um pronome oblíquo sublinhado. Ó, dá dessa questão, né, galera? Ó, lembra? Pronomes oblíquos que representam pessoas. O, a, quando equivale ele e ela. O, lhe, quando equivale a ele ou a ela. Nos, me, vos, te. Certo? Ó, artigo. Indefinido, pronome, artigo, pronome indefinido. Os filhos nunca ouviram falar daquele jeito. Nunca viram ele. Notem, galera, que esse O aqui equivale a ele. Então, este O é o nosso pronome oblíquo. Sempre que o O e o I equivalerem ele e ela, sempre pronomes pessoais oblíquos. Por isso, questão 6, letra E, de Equador. Como é que estão indo aí? Bem? Boa, galera. Show! Questão 7. Abrindo. Pode-se afirmar, após a leitura do texto, que... Ó. O que que eu posso ter, levar em conta nessa questão? As pessoas nunca mudam o seu jeito? Não, bem pelo contrário, né? Ele teve uma mudança abrupta até na hora, bem rápida, né? É preciso viver mais com a família? Ó, essa aqui eu posso tirar do texto. Vamos ver se tem alguma outra que possa ser melhor ou mais relacionada com o texto. A véspera de Natal nos traz sonhos ruins? Não. Nem todos conseguem fazer uma ceia? Não é essa a ideia que eu consigo afirmar. É preciso dar valor à família somente? Não. É preciso dar valor também. É preciso dar valor à família sempre. Por isso, questão 7, B, Brasil. Com toda a certeza. 8. Com alternativa, apresenta nessa mesma ordem, ou seja, respectivamente, as mesmas classes gramaticais sublinhadas no seguinte texto. É uma ceia simples, porém muito feliz. Então, eu tenho aqui um substantivo, eu tenho um advérbio e eu tenho um adjetivo. Então, essas são as classes dadas na estrutura. E aí vem outras frases, eu tenho que marcar outras palavras, mas que tenham a mesma classificação. Então, ó. Estevam, substantivo, homem, substantivo, já não fecha. Nunca. É advérbio, então a B também já não fecha. Certo? Estevam, substantivo, chocado, é adjetivo, também não fecha. Há uma inversão, ó. Tem que ser advérbio e adjetivo. E aqui está adjetivo e advérbio. Sua esposa, substantivo, se mostrou bem, advérbio, surpresa, adjetivo. Aí, fechou. Então, questão 8, letra D, Dinamarca. Aqui, ó. Substantivo, preposição e substantivo. Também não fecha E. Com certeza, letra D, Dinamarca. Fechou essa, galera? Boa. Questão 9. Por que a esposa de Estevam ficou surpresa, né? Ela fica surpresa no momento em que ele desce rapidamente as escadas? O que que acontece? O que que houve ali? Por que ele, ou seja, Estevam, estava no escritório da empresa e não chegaria a tempo? Não. Não é isso que acontece. Por que ele sempre está presente nas condonações? Pelo contrário. Ele nunca está presente. Ela ficou surpresa porque ele estava desta vez. Porque Estevam preferiu comemorar com a família e ficar trabalhando? Aí. Tem que ser a letra C. Com certeza. Ó. Canoas. Letra C. Canadá. Porque ela também viu o espírito de Marcos? Não. Porque Estevam sentou-se no sofá com os olhos manejados. Isso foi depois, mas não foi essa a ideia da surpresa. Ela ficou surpresa quando ele entrou, desceu as escadas, estava no escritório. E foi passar com a família. Questão 10. No último parágrafo do texto, pode-se entender que vai lá, galera, e desmonta aquele último parágrafo. Vai lá e sublinha tudo que lhes chamarem atenção, tudo que lhes for importante. Certo? Todos nós trabalhamos demais, inclusive você? Não. Eu não tenho como entender isso no último parágrafo. Somente os pais não percebem que precisamos viver mais com as famílias? Não. Eu não posso ter essa ideia. Os pais ficam no notebook e os filhos no WhatsApp. Eu tenho que ter aquilo que está escrito no texto, tem que estar inserido. Por isso que nenhuma dessas. Ou então estamos entre a D e a E. Por isso que a gente vai marcar O. Cada situação tem o momento certo e a quantidade correta de uso. E isso eu posso entender. Ó, no último parágrafo. Isso eu posso, consigo entender. É isso que o texto até, aliás, quer nos passar claramente, objetivamente. Só para eliminar a D, precisamos de um sonho para entender que os eletrônicos devem ser proibidos? Não. Não é questão de ser proibidos, mas sim de serem, como é que se diz, de ter um tempo certo, determinado, ou usar menos para quem usa demais. Atenção a vocês, hein, galerinha. Estudar é em foco? Usar? Certo? Pode usar celular ou internet para estudar? Lógico que sim. Mas também só ficar, não, porque isso pode até prejudicar, né, a visão, por causa da luz, do brilho da tela. Certo? Então tudo tem que ter um tempo certo. Beleza? Questão 11, aí vem o texto 2. Famoso texto Relógio de Vinícius de Moraes. Todo mundo já leu. O pai e a mãe que estão acompanhando aí também conhecem, devem conhecer, né? Ó, passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Parece um trem, né? Parece também a sequência do relógio, do tic-tac. É muito legal esse texto aí. Notem, galera, que nós temos, ó, três palavras marcadas, certo? Provavelmente será nos cobrado alguma coisa. Questão 11, no poema pode-se compreender que o relógio conversa com quem? Outro relógio, tempo, autor, leitor, o dia, a noite? Com certeza o tempo. B Brasil, ele dá uma ordem ali por tempo, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho pra nós lermos. Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Vejam, ó, passa tempo, bem depressa. Então, questão 11, B Brasil. Vamos à questão 12? A classificação correta da expressão tic-tac, que é o som de um relógio, né? Galera, como é que a gente chama quando a gente reproduz graficamente, ou seja, nós escrevemos aqueles sons que são produzidos por coisas ou animais? Lembra isso? A gente já discutiu em sala. E isso é chamado, claramente, de onomatopeia. Então, onomatopeia é uma figura de linguagem que retrata as estruturas escritas de sons de coisas ou animais. Perfeito? Muito bem. Próxima questão da estrutura. O autor finaliza o poema usando as reticências. Certo? Para que que ele usou as reticências? Para encerrar o poema? Não. Reticências não encerram o poema. Para indicar que haverá outro problema sobre o tempo? Não. Eu não sei, não dá, eu não tenho como ter essa certeza. Pelas reticências. Vamos lembrar que reticência é pra quebrar uma ideia, né? Ou pra marcar algo que não termina ali. Para dar um tom de que o relógio cansou e parou? Não. Para dar um tom de que algo não acabou com o tempo que não para. Por isso, questão 3, letra D. Questão 13, perdão. Questão 13, letra D, Dinamarca. Para dar uma ideia de que o som parou ou não. D, com certeza. Que seguiu ali. Questão 14. No poema. Existem três adverbios destacados. Lembra que a gente circulou ali? Quais as circunstâncias que eles transmitem ao contexto por ordem de aparecimento. Então, ó. Nós vamos ter nessa ideia. Intensidade, tempo e intensidade. Ó. Tá aqui, deixa eu sair pro lado. Passa tempo bem depressa, intensidade. Não atrasa, não demora. Que já estou, já há tempo. Muito cansado. Vejam que o bem intensifica depressa e o muito intensifica cansado. Então, e o já, sempre equivalente ao agora, temporal. Por isso, questão 14, B, Brasil. Próximo. Leio três, três, abaixo para responder as questões 15 e 16. Pai, a partir de hoje eu quero ganhar um relógio em cada aniversário. É. Pra quê? Preciso economizar tempo desde já. Olha só a sacada. E quando eu for grande, vou ter tempo para jogar bola com meu filho. Vê? Perceberam a crítica ali? Do filho ao pai? Muito bem. Questão 15, galera. Com a leitura da tirinha acima, pode-se entender que... O que eu consigo entender naquela chamada que o filho fez para o pai ali, pedindo um relógio de aniversário? Que o menino coleciona relógios? Não. Não é essa a real ideia dele ter pedido um relógio. Que o menino quer economizar tempo para jogar bola com o pai? Não é com o pai que ele fala. Assim como quando ele for pai. Quando ele tiver um filho. Que o pai não sabe jogar bola com o filho? Eu não tenho como afirmar isso. Que o menino sente falta de um irmão para jogar bola? Eu não tenho como afirmar isso. E aí, sobrou. Que o pai não usa o tempo para jogar bola com o menino. Isso a gente pode subentender. A gente pode compreender naquela tirinha. E principalmente com as falas do menino com o próprio pai. Então, questão 15, galera. Letra E de Equador. Questão 16. A tirinha deixa bem clara qual mensagem. Olha só. A leitura não é importante. Os jornais trazem muitas notícias falsas. Não tem nada a ver com o jornal que está nas mãos do pai. O relógio é um presente caro. Por isso as crianças não ganham. Não tem nada a ver com ganhar ou receber o relógio. Deve-se viver mais com a família e aproveitar o tempo livre. Isso até o primeiro texto nos ajuda a entender. Junto com a soma da tirinha. Por isso, questão 16. Letra C. Canoas. O diálogo entre o pai e o filho é sempre esclarecedor e fortalece a família? Não. Teve nenhum ali. Praticar qualquer esporte ajuda no diálogo familiar. Pode ser que sim, mas eu não consigo entender dentro da estrutura. E aí veio o próximo texto. O Tempo de Antônio Prata. Texto 4. Bem legal também. Diz assim o primeiro parágrafo. O bem mais valioso de nossa época não é o diamante. Olha só. Ou o petróleo ou a fórmula da Coca-Cola. Que são coisas que valem muito dinheiro. Uma coisa incalculável. Mas sim é o tempo. Olha só. Atualmente. Hoje, galera. Segundo o texto. O tempo é o bem mais valioso. Obedecendo a lei da oferta e da procura. Quanto mais escasso ele fica, mais caro nos é. Quanto menos tempo eu tenho, mais essas coisas vão nos custando. Pra eu realizar, pra eu terminar, pra eu viver. Toda manhã flágro-me. Aflito escova dos dentes com pressa. Vejo-me batendo os pés no corredor enquanto o elevador não chega. Até o segundo que o cursor do celular leva para piscar. Numa mensagem permitindo-me digitar outra letra da mesma tecla deixa-me exasperado. Quer dizer, nervoso, apressado. Então, turma, tudo aqui tem uma ideia pra dizer que a gente vive muitas situações muito rápido. Não presta atenção que está à volta. Há quem diga que a culpa é da melhora das comunicações e, consequentemente, do envio de dados. Ou seja, ele está falando de quê? Das redes, né? Da internet. Muito bem. Das webs, da comunicação. Bom, todo o texto segue. Opa, entrou já a resposta na questão 17. Após a leitura do texto 4, pode-se afirmar, o tempo, segundo o autor, está muito escasso, com certeza. A fórmula da Coca-Cola não é valiosa na nossa época, não é isso que ele quis dizer. Quis dizer que ela é bem valiosa, mas o tempo é mais ainda. Se escovamos os dentes com pressa para pegar o elevador, espera e até digitar, deixa-nos calmo. Não, exasperados não tem nada a ver com calmaria e sim com nervosos, apressados, né? Impacientes. Questão 18, galera. Nos dirigindo já para o término da nossa prova. Analise os itens a seguir quanto ao texto. Hoje não. Hoje não. Está tudo aqui e se não está, nos afligimos. A palavra está. Demonstra o uso da linguagem formal oculta? Não. É coloquial, né, esse está. Em quanto? Para marcar os corretos. Não descobrimos a cura para esse mal. O pronome destacado retoma algo que já foi mencionado anteriormente e sim, né, que é a perda do tempo. Esse, lembrando, esse, essa e isso, sempre retoma alguma ideia no texto, turma. Certas horas do relógio. Aliás, três, perdão. No primeiro parágrafo do texto 4, o autor utiliza os verbos em um passado contínuo. Não, contínuo é gerúndio. Fazendo, olhando, estavam correndo, estavam trabalhando. Não tem nada disso. Certas horas do relógio. O termo sublinhado indefine a palavra hora? Sim. Pronome indefinido. Vejo-me batendo os pés no corredor. A palavra destacada é o me. É um pronome oblíquo reflexivo, pois equivale a mim mesmo? Sim, vejo a mim mesmo batendo os pés. Por isso, letra D. Vão estar corretas a dois, a quatro e a cinco. Muito bem. As duas que a gente botou o X, de fato, não fecham com suas afirmações. Questão 19. Analise os itens a seguir. O bem mais valioso de nossa época não é o diamante. Até o segundo que o cursor do celular leva. Os vocálios destacados em um e dois nessa ordem classificam-se como? Vamos lá, então. Eu tenho o bem. Nesse caso, turma, notem que tem um artigo antes aqui. Certo? Então ele está substantivado. E aqui? Até o segundo que o cursor leva. Por isso que eu vou marcar letra D, substantivo e substantivo. O artigo nos ajuda a identificar ou a determinar, né? Substantivar as estruturas. Então, letra D, Dinamarca, substantivo e substantivo. E para terminar, uma última imagem, antes da questão 20. Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa correta. Questão 20. Relacionando a imagem de acima com o último parágrafo do texto, 4. Ambos. Ó. Esse ali do... Do tempo escasso de ser mais valioso que o diamante. Representa uma ideia conotativa que indica usarmos nosso tempo bem vivido, pois ele passa. Não tenho dúvida nenhuma. Questão 20, letra A, de Azambuja. Representa uma ideia denotativa? Não. A imagem ali é conotativa, né? Representa uma ideia imaginária de que o tempo é uma ilusão? Não. Representa uma ideia denotativa que na E também não. Já dá para eliminar direto. Vamos ver a D. Representa uma ideia conotativa que o tempo se perde com coisas banais. Às vezes não são tão banais assim. Fechou, galera? Então, revisadas as 20 questões. Gabarito fechou. Conforme. Espero que tenham todos ido muito bem. Mantenham estudando. Continue estudando. E vejo vocês na próxima. Bons estudos e até lá. Tchau.